Agora você não tem mais desculpas para cantar no banheiro. Ligue VideoQ 223 5000. A maneira mais divertida de animar seus convidados. Ligue 223 5000. Aluga o VideoQ e levaremos no seu endereço. Com o Ligue VideoQ você faz o maior show sem sair de casa e sem gastar muito. Ligue 223 5000. Ligue VideoQ, a sua diversão garantida. Ligue 223 5000.